A falta de policiais civis afeta a apuração de crimes no Oeste e também no Noroeste Paulista. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Um levantamento do sindicato dos delegados do Estado aponta que nas regiões de Prudente, Arassatuba e Rio Preto há um déficit de mais de 500 policiais civis. Faltam principalmente investigadores, escrivães e delegados. Cenário que prejudica diretamente a população. A Juliana ficou com o capacete, uma chave e as parcelas que passam dos 250 reais do empréstimo que precisou fazer para comprar a moto, que foi furtada em março. Minha vida mudou completamente, foi um prejuízo bem alto. Eu perco tempo esperando o ônibus, eu chego na minha casa meia-noite, eu tive que sair de serviço por conta disso. A diarista diz que procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência, mas as investigações sequer começaram. Ela mesma precisou ir atrás de alguma pista? Eu própria que peguei a filmagem da escola. Ninguém, os policiais, o investigador não se propôs a ir na escola buscar as filmagens. Eu vi lá o bandido roubando tudo, já foi preparado, foi com o capacete na mão, mas até então nada. Dor de cabeça que muita gente enfrenta atualmente, ficar sem retorno da polícia, a explicação estaria na falta de efetivo. O sindicato da categoria no Oeste Paulista aponta que em 20 anos, o número de policiais civis caiu de 1.200 para 630, redução de quase 50%. Quando você trabalha com efetivo reduzido, você tem que diversificar esse efetivo para a escolta de presos, para a investigação, para a entrega de intimação, para a entrega de documentos, para o expediente, para atendimento ao público, para fazer B.O., para atender telefone. Um tira férias, outro fica doente, o outro aposenta. Há necessidade do efetivo estar completo para que a polícia funcione bem. Os números evidenciam a defasagem. Um levantamento do sindicato que representa os delegados aponta que nas seccionais de Dracena, Presidente Wenceslau e Presidente Prudente, faltam 185 profissionais em diversos cargos. Já na região de Rio Preto, em quatro seccionais, faltam 193 policiais na linha de frente nas delegacias. Na região de Arassatuba, não é diferente. Existe um déficit de 176 profissionais entre investigadores e escrivães. Números que preocupam. O sucateamento que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está sendo vítima, ela prejudica toda a sociedade. Pois a Polícia Civil do Estado de São Paulo é somente uma vítima secundária desse quadro, desse caos que estamos vivenciando. A vítima primária, realmente, quem se prejudica é a sociedade que não tem direito a uma segurança pública de qualidade. Um agente da polícia em rancharia se manifestou sobre a falta de efetivo por meio de carta endereçada aos superiores. Num trecho, ele destaca o problema. Não há como realizar um trabalho de qualidade e cumprir os prazos regulamentares, contando com um efetivo tão pequeno e encarregado de volume tão grande de trabalho. E o acúmulo de serviço atinge também os delegados. Nós fomos até Tarabai, município de quase 7 mil habitantes no oeste do estado. Sem saber que estava sendo gravado, o policial afirmou, só é possível encontrar o delegado duas vezes na semana. Tem delegado hoje? Não tem. Não é sempre, né? Ele vem duas vezes na semana. O que ele vem? Duas vezes na semana. No estado de São Paulo, segundo o Sindicato dos Delegados, são 256 cidades sem os profissionais titulares no cargo. Para se ter ideia, só aqui no Oeste Paulista, 28 municípios enfrentam o mesmo problema. No noroeste do estado, são 36 cidades na lista das que não contam com delegados. Nas regiões do interior, pudemos constatar em loco que um delegado, ele fica de sobreaviso 24 horas, 30 dias no mês, o ano inteiro. Não se está permitindo para que o policial tenha o direito ao descanso. Assumir mais de um plantão pode ter sido um dos motivos que colaborou com a morte de um delegado na região de Rio Preto, no fim de março. Segundo a polícia, ele estava a caminho do trabalho em Fernandópolis, quando sofreu o acidente. Um mês depois, o governo anunciou a nomeação de policiais. Nós estamos repondo, já nomeamos quase mil ano passado e esse ano agora mais quase 800 polícia civil e polícia científica. Mas o Sindicato dos Delegados alega ainda que as nomeações anunciadas pelo governo de 1.040 policiais passam longe de resolver o problema. A defasagem atinge cerca de 10 mil cargos e para piorar a situação, aproximadamente 2 mil policiais devem se aposentar em breve. Nesse tempo em que a polícia civil amarga a situação com menos profissionais para fazer o serviço, a criminalidade se torna reflexo da crise. Mesmo em pequenas cidades, consideradas tranquilas, é difícil acreditar em segurança. Era um lugar muito bom, mas agora está muito assalto, ainda mais para o idoso, procura mais casa de idoso para assaltar. Fica inseguro aqui, né? Que situação, hein? Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que estão em formação 702 policiais civis que irão reforçar o efetivo em todo o Estado. Também disse que realiza estudos para chamar os remanescentes dos concursos em aberto. Dessa forma, será possível abrir novos concursos para contratação de policiais civis, mas ressaltou que toda contratação deve obedecer aos limites da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não existe prazo para que isso aconteça.